Se a Marília Gabriela estivesse aqui, agora, na sua frente, o que você falaria? Fala, porra! 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 Hoje nós estamos recebendo uma figura exponencial da cultura brasileira. Inclusive, eu não saberia defini-lo, classificá-lo. Eu não tenho senso de humor. Eu não tenho senso de humor nenhum. Eu não sou bonitinho. Eu não sou um artista performático. Eu não sou um artista performático. O que eu sou, porra? Eu sou burro. Eu não sou uma pessoa inteligente. Eu sempre fui burro. Eu quero dizer o seguinte, cara. Eu nunca tive dom. Eu nunca tive dom pra porra nenhuma. Nesse sentido, eu me identifico muito com o Tom Zé. O Skylab, me diga uma coisa. Cara, uma coisa muito boca, né? Porque eu realmente não acreditei, cara, que você fosse apresentador de programa. Você acha que eu estou aqui no programa Canal Brasil fazendo essas entrevistas com esse programa Matador de Passarinho? Foi por quê? Por causa da minha capacidade de entrevistador, da minha inteligência? Porra nenhuma. Do meu humor, que não tenho nenhum? Porra nenhuma, cara. É por causa da minha música, meu amigo. A minha música sempre me salvou. Saca? Bom, e talvez uma das perguntas mais importantes que eu queria te fazer, né? Porque eu reparei que nesse programa, né? Volta e meia, a gente perguntava aos convidados que sentavam aí qual era a relação deles com a crítica, né? Você reparou que na maioria dos entrevistados que tiveram aqui, eu perguntava assim, qual é a tua relação com a crítica? Eu sempre fiz essa pergunta porque me interessa muito. A questão da crítica é muito importante. Eu quero saber qual é a da crítica, sabe? Por exemplo, eu vou ser franco contigo. Eu tenho uma péssima relação com a crítica, saca? Eu tenho uma péssima relação com a crítica, saca? E aí, me interessa, outra pessoa que esteve presente aqui foi o Tom Leão, que era um jornalista, que era um crítico de uma certa forma, né? E pra mim era muito importante a pergunta que eu fiz ao Tom Leão. Eu perguntei pra ele, Tom Leão, qual era a relação que você tem com o editor de cultura do teu jornal? Você é um escravo do editor de cultura? Ou você tem independência em relação ao editor de cultura? Isso é uma pergunta fundamental que eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que o crítico de jornal ou de site, enfim, ele representa uma classe social. Ele representa uma classe social, sabe? A crítica vai privilegiar bandas, artistas novos da música, da nova música popular brasileira, tipo Tulipa Ruiz, tipo Thier. É tudo uma classe social ali, cara, entendeu? Então, a minha vontade é pegar uma menina que está começando agora, com uma tal de Letuce, e fazer isso. Vem cá, minha filha, vem cá. Deita aqui na perna do papai. Deixa eu ver sua bundinha magra. Opa! Vamos, então, começar a sessão, né? Vamos começar a sessão de porrada. Vamos lá. Sofre, filha da puta. Sofre, filha da puta. Sofre, tá sofrendo? Sente um pouco essa dor na bunda, caralho. Estufa, empina a bundinha. Isso. 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 Sofre um pouco, filha da puta. Sofre, filha da puta. Pronto. Está bem vermelhinha a bundinha, né? Vai. Vai, papai. Vai. É isso. Você gostou? A primeira vez que eu vi você na televisão foi na sua entrevista no programa do Jô. Foi a primeira vez que você foi no programa do Jô, né? Então, eu queria que você me falasse desse primeiro momento, que foi o início, né? Foi a partir daí que você passou a ser conhecido, a ser visto na mídia e tal. Muitas pessoas me perguntam, como que você fez para chegar no Jô? Eu era uma pessoa absolutamente desconhecida, não conhecia ninguém, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei o release, peguei meu disco e mandei para a produção do programa do Jô. Foi isso que eu fiz. Eles responderam? Não. O que que eu fiz? Mandei de novo. Eles responderam? Não. O que que eu fiz? Mandei de novo. E aí, eles responderam. E eu fui. Eu fui pela primeira vez através dessa insistência minha, né? E ali, é o seguinte, o programa, a primeira entrevista, nunca mais vou me esquecer. Ela tinha meia hora, 20 minutos de entrevista, tá? As 15 primeiros minutos da entrevista, ou seja, 70% da entrevista, eu não sei por que cargas d'águas, eu entrei num papo de Ayrton Senna. E o Ayrton Senna tinha, era recém falecido. E eu comecei a meter o pau no Ayrton Senna. Eu não sei por que que eu sou assim, saca? E a plateia, que era do SBT, a plateia me vaiou, cara. Sabe? E o Jô não gostou. E começou a se antipatizar comigo. Na primeira entrevista, ele não me conhecia. Moral da história, nos primeiros 15 minutos, eu falei, fudeu. Eu pensei comigo, fudeu. Aqui eu não volto mais. Eu sabia disso. Até que nos últimos cinco minutos do programa, o Jô me pede pra eu fazer uma... Cantar, mostrar uma palinha, fazer uma palinha de uma música, de uma canção minha. Foi, meu camarada. Ali, naquele momento, a história mudou. A história mudou. O Jô talvez nem perceba muito isso, mas eu sabia que naquele momento, quando eu cantei a música, o público que tava me vaiando começou a rir. E o próprio Jô começou a rir, mudou o jogo. E ali, eu falei, eu sempre vou voltar ao programa do Jô. Por causa de uma simples música minha. Quem... A grande pergunta que eu quero te fazer. Quem você queria trazer aqui, no programa Matador de Passarinhos, Matador de Passarinho, sem S, que você não conseguiu trazer? Teve dois artistas que eu não consegui trazer. Um que eu, inclusive, escrevi no meu blog, que é o Damião Experiência. E o Damião Experiência, pra mim, é uma figura muito importante, cara. O Damião Experiência... Eu vou falar uma coisa tão importante agora. O Damião Experiência, ele trabalha com lixo. Mas não é um lixo reciclado. Não é um lixo reciclado. Ele trabalha com lixo como se fosse uma técnica de ensamblagem, sabe? Assim como o Bispo do Rosário faz também. E, coincidentemente, um trabalha com artes plásticas, o outro trabalha com música. E os dois têm uma relação... Tem um problema esquizofrênico, tanto um quanto o outro. Mas eles trabalham com lixo. O que é? Com fragmentos. E ele ia juntando, ele ia juntando. Ele não articulava discurso nenhum. Você não vai pegar na música dele um discurso político, por exemplo. Você não vai pegar isso nele. Ele não articulava discurso. Ele ia pegando os dejetos, os materiais. Saca? Eu acho que a ideia do matador de passarinho também, de uma certa forma, é isso. É pegar sucatas, dejetos, lixos da história e ir trazendo para cá. Pode ser até um artista decadente. Pode não ser um artista decadente. Entendeu? Mas é essa coisa que é o lixo da história. O que me interessa é o lixo da história. E o Damião Experiência faz isso. Tanto que a palavra mais importante para o Damião Experiência... Sabe qual é? Sabe qual é? Sabe qual é? Lama. Lama. E o mais importante, cara... A lama para o Damião Experiência é diferente da lama para o Mangue Beach. O que choveu de reclamações sobre a pequena duração do programa, de 15 minutos só, não está no gibi. Enfim, eu quero que você me diga qual a tua opinião sobre esse formato de 15 minutos na televisão brasileira. Hoje, eu te confesso, eu me tornei fã desse formato de 15 minutos. Entendeu? Eu me tornei fã. É sintético. E tem uma coisa que eu acho do cacete, sabe? Que é o seguinte, cara. É realmente a ideia de edição. A ideia de edição é uma coisa maravilhosa. Porque o que é edição? A edição, cara, é você pegar o cachorro, simpetizar o material, sabe? E essa ideia de edição de 15 minutos é um desafio para os editores e eu acho do cacete, sabe? O que é lindo! Muito bem. Com licença, nada. Obrigado. O que você está fazendo isso. beneficial. A edição tá a driving. A e community. É muito boa. Então é muito boa. Obrigado.